E no vídeo de hoje é o vídeo da capa que vocês viram aí, mano, só que, só que, essa capa aí, mano, é uma capa chamativa, né? É uma capa bem chamativa, só que, ainda não é isso, ainda não é isso, eu tô na expectativa aqui, eu vou explicar pra vocês direitinho na casa da Jane, tá bom? Só que eu tô aqui, mano, ó, namorando, namorando o meu futuro apartamento. Estamos de frente dele. Pode ser, meu? Pode ser, pode não ser, pode acontecer também, eu estou aqui, ó, de mente aberta, pode vir, pode não vir, mas quero muito que venha, mano. Estou aqui na frente do apartamento. Eu tô querendo comprar. O que eu mostro ali? Vai mostrar? Eu tô mostrando ali, aliás, não é apartamento não, viu? É um apartamentozinho, se Deus quiser, vai dar certo. Só que, como vocês sabem, mano, eu tava esperando uma resposta, né? E eu vim dar pra vocês essa resposta hoje. Então, mano, é uma resposta que eu não sei se vai ser muito boa pra vocês. Pra mim, eu não sei, né? Eu não sei, eu vou chegar na casa da Jane, vamos conversar direitinho com vocês. Porque vocês estão ligados, eu precisava de um documento, que era o quê? Era o laudo. Precisava do laudo. Esse laudo, dá pra pegar o laudo, mas também pode ser que acontecesse alguma coisa e não pegasse, né? Só pra atualizar vocês, mano, esse laudo que eu tava esperando é muito importante pro financiamento, mano. Tando tudo ok, o apartamento estando ok, estando com nenhuma pendência, aí ele emite esse laudo pra cá e te diz, ó, tá ok, pode financiar pra pessoa fulano de tal. Basicamente, o laudo é isso, mano. Poderia ser que o laudo desse aprovado ou reprovado. Se desse reprovado é porque tinha pendência. Se tivesse pendência, não ia ter como financiar no meu nome. Se tiver tudo ok, aí tem como financiar. Então, basicamente, era essa a resposta que eu tava esperando do laudo, das pessoas que foram lá avaliar, pessoas terceirizadas da caixa. E dar essa resposta pra ela, entendeu? Então, basicamente, é essa a resposta que eu tava esperando pra dar pra vocês. Então, é isso. Porque precisa do laudo pra dar procedimento no financiamento, mano. É isso que é que eu tava perdendo. Mas é isso, vamos chegar na casa da Jane e vou explicar pra vocês direitinho o que que aconteceu, mano. Se deu bom ou se deu ruim. Ou, 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 ou. Então, é isso. Vamos lá pra casa da Jane, filho de Cascavel, meu namorado. Essa aqui, ó. Essa pessoa linda e maravilhosa. Tá vendo a aliança? Ah, não, aí não. Ah, não pode, né? Ei, quer que as mulheres entregaram. Você não pode aprender a fazer esse negócio que ela fez aí, não, viu? Isso não pode. É verdade. Não, eu nem sei fazer, eu tô só zoando mesmo. É, então tá. Então, vamos lá. Vamos lá pra casa dela pra nós conversar direitinho. Mano, mano, esse apartamento aqui de infinito. Vamos ver, temos. Se Deus quiser, se Deus quiser. Deus, profetiza, Senhor. Por favor, vai dar certo. Amém? Amém, aleluia. Aleluia, aleluia. E toda oportunidade que a gente tem, a gente começa aqui na frente pra namorar esse apartamento, né, vida? Aí, ó. Porque é pertinho, mano. É pertinho. Aqui, ó. Aqui e o dela é bem ali, ó. É pertinho. É do lado. Então, mano, o que acontece? Cês sabem. Tinha risco, né? Pode rir, mano. O quê? É sério. Tinha o risco do Laudo não sair, né? Não, na verdade... Calma, relaxa. É triste. Se o Laudo não saísse logo, alguém poderia chegar no dinheiro, assim, no cash, ó. Flaco. Porque ele tava vendendo apartamento lá no Pix, a 155 mil à vista. Se alguém chegasse lá, Flaco, no Pix, ele ia vender pra pessoa, mano. Aí a pessoa ia comprar apartamento e ia ficar, tipo, esperando o Laudo sair depois. Mas, como é financiamento, eu preciso do Laudo pra poder o banco liberar o dinheiro pra ele, entendeu? Então, é com muita triste notícia que eu venho aqui dizer pra vocês... Que chegou o Laudo e o pacoteu! Ai, abre, abre, abre! Moça! Morreu! Faleceu! E agora, mano, o que é que falta? A gente vai lá na prima dela, que a prima dela... Vocês sabem que a prima dela ajudou ela em tudo no apartamento dela, né? Sim, ela é a prima corretora. Ela conhece muito. Então, a gente vai lá na prima dela pra assinar as papeladas. Porque ela falou assim... Eli, pode vir aqui e assinar que o apartamento é teu. Ela mandou a foto... A foto não, ela falou aqueles emojis. Tá até gaguejando aqui. Mandou os emojis da chavezinha pra mim ir lá assinar. Fala assim, o apartamento é teu, vem assinar e tal. Aí o último passo que falta agora, mano, é ir lá assinar. E depois ela vai me passar o resto das orientações sobre o resto do procedimento, né? Mas é isso. O importante é que aprovou e saiu o laudo agora. Então eu vou lá assinar, que é o último passo que falta. É só assinar pra, tipo, passar essa dívida de 30 anos pro meu nome, né? O apartamento pro nome dele. É, o apartamento, mano. Mas aí é uma dívida boa, mano. É um investimento, como vocês falaram. E é isso. O que que tem a falar? Cara, eu tô muito feliz, velho. Conquista dele que, tipo... Caraca, o primeiro apartamento dele no nome dele, gente. Sim, mano. Isso é incrível. É muito incrível. Quando vocês tiverem o apartamento no seu nome também, vocês vão saber a nossa emoção. Cada um que a gente teve, né? O que tiver a minha emoção, ele teve também a dele. É, o sentimento é muito top. É muito top. E mais uma coisa, mano. Pelo que eu entendi, pra quem quer tirar o seu apartamento, não é aquele negócio que é fácil, né? Que é difícil. É meio tempo. Você tem que se programar e se preparar. Tem que primeiro ter uma conta na caixa econômica. Tem que ter uma conta. Tem que tá movimentando essa conta na caixa econômica. Tem que ter um emprego fixo. Mas, se caso você não tiver um emprego fixo, ou, por exemplo, você trabalhar pra você mesmo, tem muita gente que trabalha pra você mesma, né? Ah, você tem que ter como... Como é que você tá fazendo isso? Usar a declaração de imposto de renda. Você pode usar a declaração de imposto de renda como se fosse uma comprovação de renda pra você conseguir um financiamento. Que foi no meu caso, mano. Eu não tinha emprego fixo. Não tinha conta na caixa. Mas, pela graça de Deus, deu muito bom lá. A caixa aceitou o meu financiamento. A minha proposta... É proposta ou o que que é? Não. Eu fui lá com ela. A caixa aceitou. Mesmo eu... Eu tô desempregado, né? Não trabalho. Trabalho com o YouTube. O que que tá me imitando aí, mano? A caixa aceitou. Mas a caixa aceitou. Pra que isso, velho? Então a caixa aceitou. Pra que isso? Pra que isso, velho? Botão. Ah, não? Pra tu parar de me imitar. Sua imitosa. Não pode ficar imitando os outros, não. Você é logo uma lambida. Comentais eu tô lá com a cara. Ai! Eita, vou doer. Ah, mano. Eu tô doido. Eu tô de volta. Então é isso, mano. Voltando ao assunto. Se você não tem emprego fixo, trabalho com seu próprio negócio, usa a declaração de imposto de renda. E tem que ter, obrigatoriamente, uma caixa na caixa... Uma conta na Caixa Econômica Federal pra ter que estar movimentada. Aí vocês perguntam... Mas tem que ser na Caixa Econômica? Não, mano. A Caixa Econômica é onde temos os menores juros e a menor facilidade pra tu conseguir o financiamento. Pode ser em outros bancos também, mas os juros é maior e tem blocas CISA maiores ainda, entendeu? Então a Caixa que é do Pobon, que facilita... Tanto é que deu certo pra mim, pode dar pra vocês também. Pode tentar tirar um apartamento aí no nome de vocês. Então é isso, mano. E o resto é documento, é certidão, é comprovante de residência, aqueles documentos que vocês já estão sabendo sobre o que é. Então é isso. Basicamente é isso. Conta na Caixa Econômica e tem que ter um comprovante de renda. E o resto você já sabe. E na fé e na coragem. Pra mim deu certo. Se você quiser também colocar esse apartamento, vai dar certo pra você também. Vai dar certo, gente. Tem fé em Deus. Eu tenho uma amiga minha, a Thalita, ela tá... É, ela conseguiu também. Ela tem minha idade, gente. Ela tirou apartamento no nome dela. E ela tem... Ela tem que ter nove anos, ela também conseguiu tirar. Entendeu? É isso. Então agora... Então agora a gente tá indo lá na prima dela, assinar o papel do financiamento, me endividar aí. Uma endivida boa. Tô muito feliz, véi. Muito, muito feliz mesmo. E vocês vão me ajudar. Na verdade, vocês já estão me ajudando. Vocês estão acompanhando essa rotina aí. Tô engajando bastante os vídeos. Tão assistindo. Tão torcendo por mim. Então é isso, maninho. Isso aí faz parte de vocês também, essa conquista. Agradeço muito a vocês também. E vão pra lá assinar o nosso apartamentozinho. O teu apartamentozinho. O meu apartamentozinho. O meu apartamentozinho. É claro. Vamos falar o nosso porque é bom falar que é isso aí. O que que vem pra lá? Entra, regaça o pé lá, entra. Até marinha, moço. E olha a bagunça que ficou aqui, véi. Olha a bagunça, mano. Vamos ter que limpar tudo isso daqui agora. Faxina na casa da Jane Cascavel. É isso. E olha a bagunça que ficou aqui. Mano, e também o rapaz, o dono do apartamento, daquele que a gente viu lá, ele já foi pra lá pra assinar as papeladas também. Já levou ontem um monte de papelada pra ela. E hoje ele já vai pra lá pra assinar também. Talvez eu encontre ele por lá. Talvez não. Então eu tô indo agora já. Fazer a minha parte. Fazer a minha assinatura lá. Pra dar a entrada no financiamento e pegar o meu apartamento. Sem dúvida, né? Uhul! Gente, tá lá o apartamentozinho do Elie. Deixa eu ver esse carro passar ali. Olha, gente. Passar bem o apartamentozinho. E o meu bem ali, olha. Meu bem aqui e o dela bem ali. Bem ali. É um do lado do outro, né, Elie? Mano, um do lado do outro. A gente vai pular sempre que ela chega no apartamento do outro. É, vamos economizar gasolina, economizar tempo, tempo. Porque pra mim ficar buscando ele lá na prima dele é um pouquinho longe. Sim. Às vezes nós atrasa, enfim. Vai ser mais fácil e prático de tudo, né, Elie? Mas é isso, mano. Vai dar certo. Já deu, na verdade, né? Já deu, Fê. Já é ter esse apartamento. E outra coisa. Quando eu assinar lá que ela me der a certeza, assim, ó. Ó, 100%. Já vou andar a entrada no apartamento, vai ser ter o seu pé agachado. Eu vou ligar pra mãe pra dar essa notícia pra ela. Bora ver qual vai ser a reação, vela. Top demais. Eu já tô esperando, já tô ansiosa, já, vela. Tchau. Música Que nojo Credo, velho Chegamos aqui, mano A minha prima Ansioso Vamos lá Que tudo der certo Vou pegar essa canetinha Assinar Vai ser um momento muito importante E eu vou gravar tudo, né? Vai ser um momento incrível na minha vida É isso, vamos embora Partiu Música 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 Mano, eu confesso pra vocês Que eu tô muito ansioso Pra começar essa nova fase da minha vida Essa fase de morando só De conquistando minhas coisinhas E só de perceber, velho Que meu esforço tá chegando nesse nível Graças a vocês Claro também O apoio de vocês é essencial Pra que esteja acontecendo Vocês são incríveis na minha vida Se vocês não estariam nem criando esses conteúdos, né? Mas é isso, velho Graças ao apoio de vocês Aos comentários A gente tá chegando nesse nível Praticamente 90% do processo já concluído Falta poucos detalhes Pra o apartamento ser realmente meu E eu pegar a chave pela primeira vez Abrir ele Ver tudo vaziozinho E ir conquistando as coisas De pouquinho em pouquinho Junto com vocês Vocês vão me acompanhar E eu espero muito que vocês estejam comigo Nessa nova fase Música Saímos de lá, mano Boas notícias Deu tudo certo Graças a... Música Deu certo, mano Nós fizemos o fleque perfeito O clepe Vamos tentar de novo o clepe perfeito? Olha Agora eu sei como é que vocês vão E se acham que não vai ser que não É, pois é Deu certo, mano Eu assinei lá O que que acontece agora? Qual que é o próximo passo? Esse documento que eu assinei E que o dono lá assinou Ela vai mandar pro correspondente O que é o correspondente? Vai mandar pra caixa Pra ele ver o meu documento O documento dele Ver se... Ah, tudo ok Tudo certinho Vamos aprovar Vamos mandar pro gerente pra aprovar Aí manda pro gerente O gerente vai ver certinho Ah, aprovado Depois que ele aprovar Aí a gente vai pro cartório Pra fazer aquela assinatura Vai ter que ir pro não sei o que Pra fazer registro Então tem uma série Assinaturas de cartório Que você já sabe Tem uma série de processos Pra poder liberar o dinheiro Entendeu? Então o que que tá... O que que tá faltando agora? Mandar o documento pra caixa Pra caixa liberar Ó, tudo ok Tá liberado aí o dinheiro Aí depois que ele me falar Que tá tudo ok Aí pronto Vamos correr atrás de assinatura Depois que assinar tudo Aí pronto Aí manda o dinheiro Pra conta do cara Entendeu? E pega chaves E pega chaves Então... É isso, mano Não tem... Não tem como dar nada Errado agora Quer dizer que Pode dar errado agora É só se eu tiver muito azar E o pessoal da caixa Vem lá assim Ah, não vou me aprovar não Porque senão que é um índio Eu não quero aprovar É, mas não quero aprovar não Não quero Mas vai dar certo Mas ela falou que vai dar tudo certo Tem tudo pra dar certo E vai mandar pra caixa Vai voltar E pronto Vamos dar procedimento No resto dos processos E outra coisa, mano Vocês tão me perguntando muito Sobre atualizações Sobre a minha família Sobre como que tá lá Sobre como que tá o processo de tudo Vamos lá, mano Que que eu fiz Pra tentar adiantar E pra tentar vender a casa Mais rápido possível lá Eu pedi o login e senha Da OLX Onde foi feito o anúncio da casa E eu impulsionei, mano Impulsionar É tipo pra vender mais rápido, né? Que aí tu fica fazendo os anúncios lá Tipo fica Quando a pessoa vai pesquisar a casa Em Macapá Fica sempre no topo lá Sabe aquele negocinho lá De ajudar a vender mais rápido Então, mano Eu tô fazendo o meu melhor Pra ajudar daqui E eles tão fazendo o melhor deles de lá Entendeu? Então a gente tá aí Nessa expectativa De fazer a casa vender De quando vender Eles virem pra cá E vocês tão perguntando Como é que vai ficar a mãe Se vendesse a casa lá Quando viesse pra cá O que que aconteceu Era o seguinte, mano Eu tava conversando com a mãe Ela tá com o plano de vir E comprar aqui A casinha, né? Comprar a casinha aqui e tal Aí vai ficar pertinho de mim Morando pertinho de mim Qualquer coisa Como eu falei pra vocês Eu deixo o meu apartamento alugado Eu fico morando um tempo com eles Entendeu? Pra tentar ajudar Nessa questão aí De organização De ir atrás de coisas E coisas e coisas Essa questão de mudança, né, mano? Na real é isso E outra coisa Que eu fiquei muito triste, mano Eu tava vendo com a corretora A gente tava conversando E mudança, mano Tipo, vai ficar muito caro Pra trazer todas as coisas De lá de casa pra cá Muito caro, muito caro Porque a distância, né? Tipo assim, os móveis Pra trazer os móveis De lá pra cá Eu acho que fica em cerca de 10 mil Porque a minha prima disse Que de São Paulo pra cá Já fica uns 3 mil, 2 mil Imagina de Macapá Que é mais longe, né? Sim, mano Macapá é muito longe Então imagina trazendo Todas as coisas Fugão, cama Todos os móveis no caminhão De cerca de 10 mil a 10 mil Sim, trazendo de lá pra cá Então na verdade é isso Que a gente falou Não compensa Vai ficar muito caro Imagina gastar 10 mil Só com mudança Então vai ser mais viável Se caso eles vendessem lá A casa, né? Vendessem todos os móveis Pra comprar outros móveis aqui Seria bem melhor Aí vinha um de boa E sobre o meu avô, mano O meu avô Ele tá bem veinho, tá? Tá bem veinho Tipo, mas ele tá inteiro ainda, né? Mas a gente tá vendo aí Como que vai fazer pra trazer ele, né? Que ele vai ter que vir também E ele vai dar um jeito De trazer o vô De trazer a mãe, pai Porque o vô tá veinho Vocês sabem? Quando a pessoa é veinha Tem que ter mais cuidado Mas eu tenho esse sonho, mano Que se vender lá Vai ter que vir todo mundo Meu avô, minha mãe Meu pai, Eliseu Júnior, Eliane A tropa toda Vem a rica toda Vem a família Mota Todinha pra cá Vem a tropa toda É do Eli É do Eli Eli Então é isso, mano Vai dar certo Eu tô muito confiante Que vai dar certo Que a caixa vai aprovar E, véi Nossa, mano Vocês tem noção disso? O tanto de processo Que a gente já passou Assim, 100% Ele tá em 90% É, vamos dizer que 98% Ou 90% Ou 90% mesmo Como ela falou Porque só falta a caixa aprovar Tudo certo, ok? Manda Lê os papel Ah, tá de boa Tá de boa Só isso Porque o que tá mais faltando Que era muito, muito necessário É o negócio lá O laudo O laudo saiu Foi avaliado lá O apartamento, mano Em 100% Não sei se eu posso falar aqui Mas vou falar Foi avaliado em 125 mil E ele tá me vendendo por 163 mil, mano Ou seja Tá saindo no lucro Eu já comprei E já tô meio que saindo no lucro, mano Porque se o seu dia ele quiser vender Ele pode vender por 165 mil Que foi avaliado pela caixa Então é isso, gente Sem mais delongas Acompanhe cenas dos próximos capítulos Só acompanhe Vocês vão ver toda é do zero Todo esse rolê Vocês já estão acompanhando desde o zero A minha indecisão No começo Eu ia morar alugado ou não Sim, estão acompanhando do zero Vocês estão acompanhando tudo Eu faço questão de compartilhar com vocês Mano, eu levo muito a sério os comentários de vocês Porque tem muita gente que quer o meu bem O bem da Jenny Que é o nosso bem Tem muita gente que fala coisas aí Que é pra nos ajudar Então a gente tem que ir ao ouvido a vocês também Em algumas coisas que você fala Não todo mundo Porque tem gente aí que é só hater Mas nem todo mundo é só hater Mas tem gente que gosta da gente de verdade Que tá com a gente Que quer o nosso bem, né É isso E é isso E a gente tá sempre de olho nos comentários E interagindo ao máximo com vocês Então é isso Vamos Já Então é isso Os próximos capítulos Vai ser a gente ir em cartório Ou não sei o que Não sei o que Mudança Cobrando móveis A minha mudança vai ser a mais fácil Porque vai ter só a roupa E uma mala Não Não sei, mano Duvido Mentira Duvido Duvido, mano Bom, abenço Então tá, obrigado Já tem uma cama Eu tenho uma cama e um sonho Muito bom Eu tenho uma cama e um sonho E a mala e as roupas dos vídeos Então é isso, mano Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Comentem bastante aí Se vocês estão ansiosos assim como a gente E é isso Cenas para o próximo capítulo Comprometido, eu liguei para a mãe para falar a notícia Só que não gravou o áudio, mano Só gravou o vídeo Então eu vou narrar aqui para vocês Ela ficou muito feliz Pulou, pulou muito Ela falou que queria vir fazer um bolo para comemorar Queria me dar um abraço Ela ficou pulando com o pai lá Felicidade Todo mundo feliz E é isso, mano Já deu certo Vai dar certo Fé no pai que agora vai Fé no pai que agora vai